Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia O ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, de uma hora para outra, se transformou num dos maiores expoentes da política brasileira E repare bem, nós não estamos falando apenas em figura de governo, nós estamos falando da política brasileira Sem que tivesse feito nada de absolutamente importante dentro do contexto político, dentro da própria cena do Ministério da Saúde A não ser coordenar as ações de combate ao coronavírus e muitas vezes até ausente, como foi o caso em que se recusou Em comparecer a uma entrevista coletiva com a presença do presidente da república Ele ganha um espaço considerável num dos mais importantes programas da Rede Globo de televisão, que é o Fantástico E pior, com direito a uma matéria promocional, não havia nenhum questionamento Os colegas jornalistas não fizeram absolutamente nenhuma pergunta que o colocasse frente a frente com o drama da sua pasta E com o drama que está sendo vivenciado pela sociedade brasileira O objetivo ali, e aqui nós vamos mais uma vez fazer uma análise do comportamento da imprensa Porque este canal tem como propósito, principalmente, avaliar as questões relacionadas à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa no Brasil Onde existe a liberdade de expressão e imprensa e onde existe matéria promocional Ou com o objetivo de denegrir a imagem de determinada autoridade política O objetivo da participação do Mandetta no programa Fantástico não foi outro, se não afrontar a figura do presidente da república Num primeiro momento, o próprio Mandetta pode ter sido usado Mas no instante em que, respondendo e dizendo praticamente uma cartilha O que vem sendo ditada pelos grandes meios de comunicação do Brasil No primeiro momento, ele é chamado para uma entrevista E a partir dali, o programa assume o controle e ele termina partilhando desta situação Ao responder que o presidente diz uma coisa e o ministro diz outra coisa E nesse momento, as pessoas ficam completamente sem saber a quem acompanhar Na verdade, o ministro não precisava ter feito essa declaração Não precisava ter respondido a esta pergunta E por outro lado, digo assim porque realmente ele é um ministro do governo Bolsonaro Para que haja dessa maneira, ele precisaria pedir para sair Pedir para ser substituído, mas ele já disse que não pede Então isso o coloca como um antagonista do governo Bolsonaro E não como um ministro, como um subalterno do presidente da república Que é o que, na verdade, o Luiz Henrique Mandetta não quer ser Ou não mais quer ser Com relação ao posicionamento da Rede Globo Ficou muito claro que o objetivo foi, mais uma vez Prejudicar a relação do governo do presidente Com um dos seus quadros recentes pesquisas Embora eu prefira não acreditar Mas elas indicam que o Mandetta tem uma popularidade em torno de 70% Enquanto o presidente chegaria no máximo a 35% Portanto, ele tem duas vezes mais as intenções de apoio Do que o presidente da república nesse momento Em relação ao combate à pandemia mundial Muita gente diz, ah, mas fica em casa Sim, mas fica em casa e viver do quê, não é? É preciso que se trate a questão Tanto do ponto de vista do combate à pandemia Quanto do ponto de vista de garantir que a economia se mantenha É claro que preservar vidas é muito mais importante Do que qualquer sistema econômico Que poderá ser só erguido Ou reerguido após o problema Com o maior número de vidas preservadas Mas há que se discutir também medidas alternativas Por que não se tratar, por exemplo Do distanciamento social Em que as pessoas, dentro das suas áreas de atuação Manteriam uma distância de dois metros Três metros, uma para a outra Ou então a própria questão do isolamento vertical Onde se retira de cena para uma área isolada As pessoas idosas e as pessoas que têm problemas de saúde crônicos Isso é o que está nas cidades pequenas e médias É o que está sendo proposto O que está sendo sustentado pelo presidente da república Então a discussão é a seguinte O Mandetta, ele é mártir ou ele é um traidor? Na verdade ele está seguindo Não está adequando o seu discurso ao discurso do presidente da república Porque o que menos se precisa nesse momento É de discurso A gente precisa muito mais de ação Então é lamentável essa postura de confronto Provocada principalmente após o rompimento Do governador de Goiás, Ronaldo Caiado Que é o grande padrinho político Na cena atual Do ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta E há quem diga inclusive Que ele já tem garantido O seu cargo Caso seja demitido do governo Bolsonaro Como secretário de saúde Do senhor Caiado Basta esperar para ver se isso realmente aconteceu A gente espera Que não haja dissolução de continuidade Porque o que se tem é um problema muito sério Dos dois lados O problema de saúde O problema de economia Porque empregos estão se perdendo Empresas estão deixando de existir Desde os últimos 25 dias Do primeiro momento em que se iniciou Esse isolamento social Cerca de 600 mil empresas Pequenas e médias empresas Já fecharam as suas portas no Brasil Se você colocar que cada empresa dessas Tenha uma capacidade de empregar Pelo menos 3 pessoas em média Estou tirando uma pela outra Aí você tem cerca de 1 milhão E 800 mil pessoas Que já perderam a sua vaga No seu espaço conquistado Duramente no mercado de trabalho Depois de uma problemática Muito grave Criada em governos anteriores E que vem sendo recuperada a duras penas Desde mais ou menos 2 anos e meio 3 anos para cá Com acentuação Na curva de recuperação Já agora no governo Bolsonaro Infelizmente tolida Por conta dessa pandemia Então não tem absolutamente nada de mártir O ministro da saúde Pelo contrário Trai principalmente A confiança do presidente da república Você se lembra O falecido ex-ministro Que foi demitido Por se... Gustavo Bebiano Por se relacionar Por participar de uma reunião Com diretores da Rede Globo Se você gostou Deixe o seu gostei Se inscreve no nosso canal Ative as notificações Não esquece de compartilhar Com seus amigos Com seus familiares Com seus admiradores E principalmente De deixar os seus comentários Aqui no nosso espaço De comentários E também De enviar o seu e-mail Com vídeos Com informações Com denúncias Se for o caso Para o TonyRodrigues39 Arroba gmail.com Também dá uma olhadinha Na nossa página TonyRodrigues.com.br Tem notícia atualizada Do Piauí Do Nordeste Do Brasil E a sua oportunidade De interagir Através dos comentários Deixando lá A sua impressão Sobre o momento Que nós estamos vivendo Atualmente Grande abraço Muito obrigado E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro